E aqui estamos na nossa segunda aula sobre cálculo com duas variáveis, certo? E nessa videoaula vamos falar sobre o domínio desse tipo de funções. Então, para resolver ou para tratarmos do assunto domínio, vamos responder aqui três exercícios envolvendo domínio de uma função, tá ok? Ok? Beleza, só que antes disso eu achei interessante aqui trazer dois gráficos aqui, né? Aqui seria de uma função de uma variável e aqui uma função com duas variáveis. Eu trouxe isso aqui para quê? Só para a gente lembrar o seguinte, para analisarmos, né, ou para sabermos se um gráfico faz parte de uma função, o que a gente fazia? Traçávamos retas paralelas ao eixo y aqui, né, o eixo da função, tá ok? E se essas retas tocassem a curva em um ponto, então, poderíamos afirmar que nessa parte onde as retas paralelas cortaram a curva, né, em um ponto, poderíamos dizer que nesse intervalo temos uma função, tá ok? Então, poderíamos dizer que essa curva é uma função porque qualquer reta paralela ao eixo y vamos ter apenas um ponto que cortaria a nossa curva. da mesma maneira acontece para gráfico de função com duas variáveis, tá ok? Então, uma superfície, né, para marcarmos, por exemplo, construirmos o gráfico de uma função com duas variáveis, o que a gente fazia, né? Encontrávamos aqui primeiro o valor de x, y, ou seja, aquele ponto do nosso plano x, y, só que a gente não marcava esse ponto, eu estou marcando aqui só para efeito didático, certo? E desse ponto aqui, vamos ter uma certa altura, uma cota para esse ponto, ok? Que equivale exatamente o nosso valor do z aqui, certo? Então, para cada ponto do nosso plano x, y, vamos ter aqui o ponto da nossa função e é esse ponto que vai formar a nossa superfície, ok, pessoal? Então, para todo x, y aqui do plano x, y, vamos ter um ponto aqui que seria da superfície ou do gráfico da nossa função. E esse conjunto de pontos, então, imagine vários pontos aqui, certo? Imagine vários pontos. Então, esses pontos estão, a maioria deles estão suspensos, alguns estão até no plano x, y, quando a cota é zero, ou seja, quando z é igual a zero. Então, imagine o seguinte, esses pontos estão suspensos, imagine você jogar um lençol em cima desses pontos, ok? E é exatamente a forma dessa figura que temos aqui, pessoal. Então, a superfície, se você tentar abrir aqui, fazendo uma analogia, tentar abrir e passar aqui por baixo, ok? Então, imagine você aqui tentando passar por baixo, andando o lençol aqui, ok? Você passar por baixo, você vai ver que a parte de dentro dessa superfície é oca, ok? Então, o que forma a superfície são os pontos. Então, todos os pontos unidos aqui, certo? Todos os pontos aqui vão formar essa superfície, existem infinitos pontos aqui, beleza, pessoal? Isso aí é bom para entendermos que dentro dessa superfície é oca. O que forma essa superfície são os pontos, ok? E da mesma forma, para sabermos se uma superfície faz parte de uma função, traçamos, né? Então, imagine esse rapazinho aqui dentro, soltando aqui uma reta, ok? Então, essa reta, uma flecha, por exemplo, flechando de baixo para cima. Então, essa flecha irá cortar, certo? O nosso lençol em apenas um ponto, ok? Então, essas retas que estão paralelas à nossa cota, ao nosso eixo z, irão cortar o nosso lençol, podemos dizer assim, a nossa superfície, para ser mais didático, em um ponto, ok? Então, todas as retas que estão paralelas à nossa cota irão cortar essa superfície em apenas um ponto. Se isso acontecer, podemos dizer, então, que essa superfície faz parte de uma função, ok? Então, eu trouxe isso aqui porque eu acabei esquecendo de falar um pouco disso na aula passada. Beleza, então vamos para o assunto, né? Em questão, né? Para que viemos aqui estudar. Então, imagine a primeira situação. Queremos encontrar o domínio dessa função, né? Qual o domínio da nossa primeira função? Ora, da mesma forma que aprendemos em função do primeiro, em uma variável, desculpem, vai ser também aqui para nossas funções de duas variáveis, ok? Então, temos que saber a condição de existência dessa função. Então, para que essa função exista, ok, pessoal? Você deve concordar comigo que o nosso denominador tem que ser diferente de zero, ok? Ou seja, o nosso x menos y tem que ser diferente de zero. Resolvendo isso aqui, eu já, podemos dizer aqui, né? Adiantando aqui, podemos dizer que x tem que ser diferente de y, porque se x for igual a y, isso aqui vai ser zero. Não podemos, não pode acontecer, né? O denominador ser zero aqui. Beleza. Então, como é que os valores de x vão ser diferentes de y? Para isso, o interessante é até construir o gráfico aqui para analisar. Então, você deve concordar comigo que o domínio depende do nosso plano x, y, certo? Foi isso que falamos na aula passada. Então, o domínio da função seria exatamente os pontos que são possíveis no plano x, y. Ou seja, quem são esses valores possíveis? De acordo com a nossa condição de existência aqui, seria mais fácil encontrar os valores onde x é igual a y, certo? Então, você deve concordar comigo que x é igual a y para todos os valores, para todos esses pontos aqui, que formam até uma reta, né? Ou seja, esses pontos que formam a reta aqui, que passa pela origem aqui, são todos os valores onde x, então, para cada x eu vou ter um valor de y igual, ok? Então, esses valores aqui, esses pontos, são, seria aquela reta que passa na origem, onde temos os valores de x igual aos valores de y. Então, com exceção desses pontos aqui, qualquer outro faz parte do nosso domínio, porque o domínio, a restrição diz exatamente isso. Para que essa função exista, teria que acontecer dos valores de x serem diferentes dos valores de y. Então, o que encontramos aqui foram os valores de x, né? Serem iguais aos valores de y, ou seja, aquela reta, né, y igual a x. Então, perceba que esses pontos aqui, pessoal, estariam fora do nosso domínio. Qualquer outro ponto fora dessa reta aqui, pode fazer parte do domínio, porque qualquer ponto aqui, fora dessa reta aqui, seria um valor de x diferente de y, tá ok? Então, o domínio da nossa primeira função, podemos colocar aqui, o domínio da nossa primeira função vai ser todos, né, podemos fazer assim, todos os pontos x, y, ou seja, pares ordenados, né, pertencente ao R2, ou seja, aquele plano x, y, que é de duas dimensões, tá ok? Ou seja, a mesma coisa que o R2, tá ok? Tal que os valores de x são diferentes de y, ou seja, são todos aqueles pontos x, y, onde x é diferente de y. Show de bola, né? Então, vamos responder aqui agora, então podemos até marcar aqui, vamos responder a nossa segunda questão. A nossa segunda questão é bem simples aqui, ó, temos um logaritmo, e para que essa função exista, e lembre-se o seguinte, o nosso domínio será exatamente a condição de existência dessa função, tá ok? Então, perceba aqui o seguinte, ó, para que essa função exista, e temos que lembrar um pouco de logaritmo, para um logaritmo existir, né, o seu, a condição de existência é que o logaritmando, seria o y menos x aqui, fosse maior que zero. E aqui fica até bem simples, ou seja, a condição de existência, ou seja, para que isso exista, os valores de y têm que ser maior que x. Um detalhe, toda vez que a gente tem um sinal de maior que ou menor, ou mesmo diferente, o interessante aqui, pessoal, é formar o gráfico da função, tá ok? Para que a gente consiga enxergar graficamente. Então, transforma isso aqui em igual, tá ok? Então, transformando em igual, vamos ter aqui y igual a x, ou seja, temos o mesmo gráfico aqui, só que para existir, os valores de y, ou seja, tem que ser todos os pontos onde os valores de y têm que ser maior que x. Aí você faça um teste, ó, pegando esse gráfico aqui mesmo, tá ok? Porque estamos tratando aqui, estamos analisando quando y é igual a x, então y é igual a x temos aqui. Só que para existir o logaritmo aqui, os valores de y têm que ser maior que x, ou seja, os pontos, né, que estamos tratando, vamos ter y maiores que x. Então, perceba, se você pegar um ponto aqui qualquer, abaixo dessa reta, você se fizer um teste aí, você vai ver que o valor de y vai ser menor que x. Qualquer valor, qualquer ponto que esteja fora dessa reta, esteja à direita dela, né, o valor de y vai ser menor que x. Qualquer ponto que esteja acima dessa reta, à esquerda dessa reta aqui também, tá ok, pessoal? Os valores de y serão maiores que os valores de x, ou seja, todos esses pontos que eu vou marcar em rosa aqui, todos esses pontos que estão à esquerda do y é igual a x, ok, todos esses pontos aqui que estão no nosso, em parte do primeiro quadrante, em todo o segundo quadrante, em parte do terceiro quadrante, ou seja, todos esses pontos aqui, são o domínio da nossa função. Você poderia até rachurar essa área aqui, e você poderia pintar toda essa região acima do gráfico y igual a x. Ou seja, o domínio da função, isso aqui eu fiz, ok, para analisarmos graficamente, mas vocês poderiam, no caso aqui, montar o domínio rapidamente, né, achando aqui a condição de existência, já temos o nosso domínio, ou seja, o domínio da função será todos os pontos, né, x, y, pertencente ao R2, ou seja, ao nosso plano x, y aqui, tal que os valores de y têm que ser maiores que os valores de x. Então, isso aqui seria o domínio da nossa função. E resolvendo o nosso terceiro exemplo, eu vou até abaixar um pouco aqui, então, escrevendo o exemplo ali, temos que h de x, y igual a raiz de 9 menos x², eu acabei esquecendo aqui, menos y², ok? Então, vamos encontrar o domínio dessa função. Da mesma maneira, o domínio seria a condição de existência da nossa função. E para que essa função exista, você deve concordar comigo que todo o valor que está dentro da raiz aqui tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, 9 menos x² menos y² tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, a raiz, né, tem que ser, né, de um número positivo ou igual a zero. Beleza, então, a nossa condição de existência aqui, resolvendo isso aqui, vamos ter o seguinte, menos x² menos y², ok? E passando 9 para lá, vamos ter maior ou igual a menos 9. Multiplicando tudo por menos 1, vamos ter x² mais y² vai ser menor ou igual a 9, beleza? Então, o que temos aqui é o nosso domínio. Você poderia fazer diretamente aqui. Se você quer analisar graficamente, mude o sinal de menor ou igual aqui por um sinal de igual, ok? Então, por exemplo, temos ali x² mais y² igual a 9. Escrevendo isso aqui, você vai lembrar que isso aqui nada mais é aqui o gráfico de uma circunferência, ok? No plano xy, onde a circunferência tem raio 3. Então, marcando aqui o nosso eixo, né, ou o nosso plano xy, o que vamos ter aqui é o seguinte. Claro, se pedisse só o domínio, eu estou analisando também graficamente, se pedisse só o domínio, a resposta aqui estaria correta. Então, o domínio dessa função, por exemplo, o domínio da função h, será igual a todos os pontos, ok? A todos os pontos xy pertencente ao R2, ok? Tal que os valores de x² mais y² são menores ou iguais a 9. Só que por que não, né, analisarmos graficamente também o domínio dessa função? Então, o que a gente fez? Mudamos o sinal de menor ou igual, como eu falei para vocês. Se a gente quer analisar graficamente, vamos mudar esse sinal, né? Então, o gráfico aqui nada mais é que uma parábola. Então, vamos fazer aqui mais ou menos uma parábola, né? Estaria meio troncha essa parábola, porque o raio é 3. Então, teríamos aqui uma equidistância, exatamente. Então, seria aqui, teríamos aqui uma circunferência de raio 3. Então, perceba que o valor do domínio seria todos os valores onde x² mais y² seria menor ou igual a 9. Então, por exemplo, se você pegar um ponto aqui, vamos ter um valor em x e um valor em y. Certo? Então, se você elevar o quadrado x aqui, o valor de x e elevar o quadrado o valor de y, a sua soma vai ser igual a 9 aqui em cima dessa circunferência. Se você pegar algum ponto fora da circunferência, x² mais y² vai ser um número maior que 9. E se você pegar qualquer ponto dentro da circunferência, x², né? O valor de x desse ponto e o valor de y desse ponto. Se você elevar o quadrado os dois valores e somar, né? ou somá-los, essa soma vai ser menor que 9. Tá ok? Então, o domínio da função são todos os valores de x² mais y² menores ou iguais a 9. Ou seja, seria toda essa região dentro, né, da nossa circunferência. Então, aqui estaria o domínio da nossa função. Todos os pontos aqui dentro fazem parte do nosso domínio. Como também na nossa parte aqui da circunferência, a parte mais externa da circunferência. Tá ok, pessoal? Então, isso aqui faz parte do nosso domínio da função. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe aí na mensagem do nosso vídeo. Tá ok? Compartilhe, caso tenha gostado. E também curta o nosso canal e inscreva-se para receber as atualizações dos vídeos que são postados aqui. Conheça também o nosso site matematicabajose.com Valeu, galera. Até mais.